Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. Nossa aula aqui vai ser rápida, vai ser uma aula simples. Estou atendendo a pedidos, a comentários que chegam aqui ao nosso canal. E muitas pessoas solicitando, tá, uma aula rápida, né, de anagramas. Anagramas é um conteúdo que cai bastante, tá, se tem raciocínio lógico na sua prova, no seu edital, se está lá cobrando análise combinatória, combinação, permutação. Então, se prepare, porque a banca pode jogar uma questão de anagramas. Professor, e o que são anagramas? Nada mais do que combinação de letras. Então, temos combinações envolvendo números, envolvendo quantidades, também temos combinações envolvendo letras. E é isso que a gente, tá, vai explicar, vai praticar de maneira bem simples, tá, bastam quatro exemplos aqui, que você já vai sair dessa aula respondendo questões de anagramas, pelo menos a maioria delas, né, porque aqui é um conceito inicial, tá, há bancas, né, que realmente deixam as questões um pouco mais complicadas. Porém, os conceitos e exemplos que a gente vai apresentar aqui, já serão bem didáticos e vão ajudar você a resolver 99% das questões de anagramas. Então, vamos iniciar da seguinte forma. Iniciar com a palavra sol. A questão vai perguntar quantos anagramas eu tenho na palavra sol. Primeiro eu vou contar a quantidade de letras que existem na palavra sol. Olha aí. Uma, duas, três. Existem três letras. Alguma letra se repete? Não. Agora eu vou transformar esse três em fatorial. Ok? A banca pode cobrar o resultado dessa forma, né, ou pode trazer, de fato, valores já convertidos. Três fatorial é o mesmo que três vezes dois vezes um. Três vezes dois é seis e seis vezes um é seis. Ou seja, a palavra sol, ela possui seis anagramas. Tranquilo? Tranquilo. Ok? Então, basicamente, as duas situações. Palavras onde nenhuma letra se repete e palavras onde letras se repete. Vamos a mais um exemplo aqui. Brasil. Primeira coisa, eu vou contar a quantidade de letras da palavra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, eu tenho seis letras. Alguma letra se repete? Não. Nenhuma letra aqui está repetida. Então, eu vou simplesmente transformar o meu seis em seis fatorial. E vou converter. Seis fatorial, mesmo que seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, seis vezes cinco é trinta. Trinta vezes quatro é cento e vinte. Cento e vinte vezes três é igual a trezentos e sessenta. E trezentos e sessenta vezes dois é igual a setecentos e vinte. Ok? Então, você pode aí refazer mais uma vez, né? De trás para frente, da frente para trás. Aqui, você vai obter sempre o mesmo resultado. Então, seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que é o nosso seis fatorial, é setecentos e vinte. Ou seja, o Brasil possui setecentos e vinte anagrama na palavra Brasil. Então, eu trouxe aqui duas situações onde as palavras apresentadas não possuem letras que se repetem. Mas agora a gente vai trazer uma repetição e a gente vai ver o que a gente faz diante de palavras, tá? Onde hajam letras repetidas. Vamos lá. Palavra clara. Clara. Então, vamos lá. Clara tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras repetidas. Opa, desculpa. Cinco letras no total. Então, cinco fatorial. Só que agora eu tenho duas letras que se repetem. E o que é que eu faço, professor, com essas duas letras as que se repetem? Ela vai ser o numerador em uma fração de fatoriais. Olha aí, ó. Então, as letras que se repetem, elas vão dividir o meu fatorial. Então, eu tenho duas letras repetidas. Então, eu tenho cinco fatorial dividido por dois fatorial, que é o mesmo que cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dividido por dois fatorial. Olha que péssima linha. Péssima linha. Então, é cinco fatorial dividido por dois fatorial. Não sei se eu vou conseguir fazer um linha melhor. Consegui, né? Dois fatorial mesmo que dois vezes um. Então, a gente pode cortar aqui e simplificar. Cinco vezes quatro é vinte. Vinte vezes três é sessenta. Ou seja, Clara possui sessenta anagramas. Sessenta anagramas. Professor, que interessante. É sempre assim? É sempre assim. Então, quando a palavra da questão não traz nenhuma letra repetida, a questão quer a quantidade de anagramas. Você conta a quantidade de letras e descobre o seu fatorial. Se é quatro letras, quatro fatorial. Se são oito letras, oito fatorial. Se são onze letras, nenhuma se repete. Onze fatorial. Mas, caso haja repetições, as letras repetidas, elas devem entrar na situação, entrar no cálculo. Porém, dividindo o fatorial, que traz a quantidade total de letras. Então, a gente vai finalizar com mais um exemplo aqui. Acho que mais um exemplo a gente consegue absorver de vez esse conteúdo. Olha aí, bem clássica. Banana. Banana. A gente vai finalizar com essa palavrinha aqui. Você já pode sair dessa aula, já começar a praticar, comentar. Vem comentar aqui e me pergunte se está ok, que eu vou responder você. Tá bom? Banana. Primeira coisa. Questão de anagrama. Conta a quantidade de letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha aí. Banana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu sei que em cima eu vou ter seis fatorial. Só que aqui nesse caso, eu tenho o A, que se repete três vezes. Olha aí. O A, um. Dois, três. E o N, que se repete duas vezes. E aí, professor, eu coloque cinco fatorial, já que cinco letras se repetem, não. Olha aí. O A, ele se repete três vezes. Então, ele vai entrar aqui três fatorial. Três fatorial aqui representa a quantidade de letras A em banana. E o dois fatorial, ele representa a quantidade de letras N em banana. Ok? Então, eu vou fazer essa divisão. Se fossem três letras diferentes se repetindo, eu teria três fatoriais aqui diferentes, tá? No meu denominador. Então, vamos lá. Três fatorial representa as letras A que se repetem. Dois fatorial, as letras N que se repetem. Banana. Então, vamos lá descobrir a quantidade de anagramas de banana. Seis fatorial é igual a seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Tudo isso dividido por três fatorial, que é três vezes dois vezes um, tá? E dois fatorial, que é dois vezes um. Então, de cara, a gente já simplifica aqui. Eu tenho aqui mais uma possibilidade de simplificar. Vou pegar aqui o meu dois e simplificar por quatro, né? Quatro dividido por dois é igual a dois. E o meu três aqui eu vou cortar. Poderia simplificar o seis, né? Mas eu vou cortar aqui. Então, agora, o que foi que me restou? Depois de tanto corte. Corta daqui. Corta dali. Simplifica dali. Depois de tanto corte, o que a gente faz? A gente multiplica o que restou. Não restou nada embaixo, tá? Restou um aqui, mas não vai fazer diferença na nossa divisão. Seis vezes cinco é trinta. E trinta vezes dois é sessenta. Então, banana possui sessenta anagramas. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando. Se não há palavras repetidas, taca só o fatorial. Se há letras repetidas, na verdade, não há nada de palavras. Se há letras repetidas, você divide a quantidade de letras repetidas, esse grupo de letras repetidas, tá? Pelo fatorial, que traz o total de letras. Então, espero que você tenha entendido. Tá um assunto tranquilo. Porém, porém, precisa da sua prática. Você precisa conhecer pra não perder esse tipo de questão no dia da sua prova. Aquele abraço. Valeu.